Oi, eu sou a Amanda Pinheiro, a host do seu podcast favorito, o podcast do B1 e hoje estou aqui com a sua outra host favorita. Oi, eu sou a Rebeca Cruz e hoje a gente vai falar de um assunto muito legal. A gente vai falar como salvar o futuro através das sete esferas da sociedade, que são, pra quem não sabe, fica ligado, família, religião, tradução, igreja, educação e ciências, comunicação, arte, economia e comércio e governo. Tradução política. Você faz parte, se encaixa em alguma dessas esferas e quer saber, cara, como que eu posso responder seu reino, expandir o reino, através do que eu faço, aonde eu estou, fica ligado nesse podcast que a gente vai bater um papinho sobre isso, com os nossos queridos convidados. Oiêêê! Por favor, primeiras damas. Tudo bem, tudo bem. Eu sou Milena, 22 anos, faço medicina, décimo período, sou do Startup do Biwan, líder do Salva Vidas, também de 1832 na universidade. Que isso, pera. Ela faz de tudo um pouco, gente, porque assim... E ainda estuda medicina, né? Isso que é comum. Musculatura. E ainda é crente, de oração. É, só parte... Eu sou o Newton, Newton Castro, prazer. Eu sou designer do Biwan e trabalho aqui em Negra de Baixa Atitude, faz seis anos aqui e faço de tudo um pouco aqui, né? Literalmente, eu falo toda a obra. E é isso. Gente, se você não sabe, tudo que você vê de criatividade no Biwan é o Newton. Instagram do Biwan. Identidade do Biwan, Newton. Vídeo do Biwan, Newton. E o YouTube do Biwan, Newton. É, inclusive eu sou o que canto no meu disco também. Eles são só... Eles são o Nubu. Eles são o Nubu. Enfim, eu acho muito legal a gente começar esse podcast esclarecendo algumas coisas. E tem algumas coisas que eu quero perguntar. Cara, o que é o Salva Vidas? Rapidamente. O que é o 832? Porque eu acho que a galera pode ficar um pouco perdida. Tudo bem. Então, o Salva Vidas é um ministério dentro da igreja de voluntariado, né? Nós servimos ao Biwan, um grupo de jovens que servem, e principalmente nos cultos de sábado. Mas não só, né? A gente também serve nos domingos, a gente também é chamado para outras tarefas, como para o instituto, né? Então, nós somos o grupo de voluntariados do Biwan. Agora, o 832 é o Biwan nas universidades, que a gente diz, né? Nós literalmente entendemos que as universidades precisam conhecer quem Deus é, e nós fazemos isso com o 832, que é como se fosse uma pequena célula na universidade. Gente, ela fala muito bem. Fala, garota. Fala, a disção, assim, perfeita. Eu treinei no espelho hoje. Newton, fala um pouco da comunicação da igreja também. O que acontece na comunicação? Ele conta o que pode ser contado. A partida de brigas... Nada no vídeo do rato voador. A partida de brigas não pode falar. Cara, comunicação basicamente é os olhos e a boca da igreja, né? A gente tem o poder, entre aspas, de passar tudo visualmente, né? O audiovisual de tudo, através do Instagram, do YouTube, disso que está acontecendo agora, de um podcast, e poder levar a mensagem de Cristo através da internet, através do podcast, de um vídeo no YouTube, de uma arte, de um Stories. É basicamente uma missão que a gente entendeu que é o ministério também, né? Tipo, às vezes as pessoas olham para a comunicação como se fosse só mais uma parte da igreja. Quando, na verdade, não. Na verdade, é um lugar que a gente tem que estar antenado o tempo todo. A gente tem que estar junto, na mesma visão da igreja, na mesma visão do pastor, para entender o que ele quer passar, para que a gente possa expressar, de alguma forma, através das artes, dos vídeos. Então, eu considero hoje que a comunicação, cara, é não só mais um ministério, mas um ministério que tem uma terra gigante para ser conquistada, que é a internet. Aham, sim, com certeza. E acho que a comunicação tem uma facilidade de alcançar pessoas que, às vezes, não são no contexto igreja, entendeu? Porque vem um trabalho muito bom, com excelência, e que atrai, porque... Quem não se atrai por um design bonito? Às vezes, a gente compra produto por embalagem, porque a gente não ia se atrair a ir no Instagram, que tem um feed bonito, que tem uma coisa que atrai os olhos. Porque a beleza vem de Deus, né? Então, é isso. Exatamente. Deus criador de toda beleza e nós... Toda criatividade, quase toda criatividade. Filhos, criação, claro que carregamos esse DNA. Cara, a gente tá fazendo essa série, só pra contextualizar, que se chama Como Salvar o Futuro, que é a série que tá rolando no Bill One dos Putos de Sábado, então tem todas as informações aqui na caixa de descrição, caixa de descrição do YouTube, você pode ver. E saber o nosso Instagram e tudo mais que você precisar. Mas, a gente quer trazer alguns temas específicos e a gente chamou vocês pra falar das sete esferas, como a Rebeca falou. E, cara, eu queria muito saber quais as esferas que vocês atuam, que a gente mais ou menos tem um spoiler aqui, né? Mas, como vocês atuam nela? Eu queria muito saber isso. Fique à vontade! Fique à vontade, eu tô tomando água aqui. Atualmente, eu atuo na esfera da educação e ciência, né? Com tudo que eu estudo, na faculdade que eu estou, e um pouco também de igreja, né? Não se podemos deixar de falar, com Salva Vidas, com Bill One. E família, né? Eu acho que todos nós estamos nessa esfera em diferentes graus, né? Mas, essas três. Bacana. Cara, eu atuo na esfera de comunicação, né? Tipo, como acabei de falar, tudo que comunica, tudo que... E a arte também, né? E a arte, de certa forma, assim, né? Vocês pedem fazer arte, então eu acho que eu faço arte. Ah, eu acho que eu sou artista. É, sei lá, eu acho que a palavra artista é muito... Acho que criativo. Específica, né? Não sei. Não tem muita gente que sei. Tipo, assim, não cai a ficha, sabe? Eu tenho que falar, caramba, você é artista, você faz uma arte. Mas eu acho que você é artista. É, tudo que a gente expressa, de alguma forma, é arte. É. Então, eu acho que sim. É, comunicação e arte. E, cara, eu acho que, tipo assim, o mais legal de tudo, de atuar nessa esfera, é poder entender que não fica limitado somente aqui dentro, sabe? Tipo, quando a gente estava, foi ano passado, foi ano passado que começou tudo, né? Poder entender e tal. E a gente estava lá no descende e, tipo assim, a gente estava com os sapatos levantados e todo mundo, e os pregadores lá falando, ah, pensa no país e tal. E, tipo assim, cara, eu só pensava na internet. Eu achava que eu estava maluco. Só que, um mês depois, estava todo mundo dentro de casa e a única forma de adorar a Deus, tipo assim, é, de comunicar, né? Foi através da internet. Foi através da internet. Uma tela, cara. Então, tipo assim, mano, olha que louco, sabe? E eu fiquei, tipo assim, caraca, meio que faz sentido, sabe? E, mais ainda, durante a pandemia, surgiu um aplicativo, acho que se chama Clubhouse. E no Clubhouse, eu comecei a entrar em muitas salas. E entrei em uma sala que tinha muitos publicitários e marqueteiros do mundo, sabe? E, cara, eu aprendi muito com eles, sabe? Tipo, obviamente, tem coisas que você, né, tem que reter, o que é bom. Eu aprendi muito e eu entendi que, tipo assim, cara, lá fora é muito mais, tipo assim. Repetitivo. É, entendeu? E tem um lugar que, tipo assim, meu, primeiro, a igreja, a gente manda muito bem. Eu entendi isso. Eu falei, cara, comparar o Instagram de uma igreja com outro Instagram de uma igreja é uma coisa. Agora, quando você entende que o nosso trabalho, ele é tão bem feito quanto, sei lá, o de uma empresa gigantesca. Com certeza. Você fica assim, caramba. Então, tipo assim, mano, Deus tá nisso, sabe? Então, eu entendi que a gente tem uma força absurda na esfera da comunicação. E é por isso que, hoje em dia, tem tantas empresas seculares buscando pessoas que são da igreja, sabe? E tem crescido absurdamente. A gente tem uma... Equipamentos, a gente tem uma estrutura, meu, de empresa gigante. Se a gente parar pra pensar dessa forma. Glória a Deus que a gente tem. Sabe? Então, tipo assim, ó, eu... Hoje eu me sinto muito feliz, eu não me sinto perdido nesse meio. E eu entendo que, tipo assim, cara, Deus quer usar tanto pra aqui dentro quanto pra fora. Sabe? Isso me anima muito, de verdade. Me anima muito. Cara, eu queria entender um pouco. Porque muita gente deve estar escolhendo sua faculdade ou escolhendo sua profissão. Às vezes nem faz uma faculdade porque tem aptidão pra, tipo, ser um criativo. Ou ser, sei lá, ou quer estar estudando muito pra entrar numa faculdade de medicina. Que a gente sabe que é difícil. Ou outra área. Como que surgiu? Como que vocês entenderam que, de certa forma, Deus chamou vocês pra estar naquela área. E através da excelência que vocês praticam, através dos dons que Deus deu a vocês, pra expandir o reino. E como vocês entendem? Vou fazer uma pergunta em duas. E como vocês entendem que através da profissão de vocês, através daquilo que vocês exercem, vocês são capazes de expandir o reino? Como vocês chegaram lá e como é que é? É pra fazer, entendeu? De fato. Biográfico agora. A sua biografia, por favor. Para saber, Milena, como é que foi? Minha mãe diz que desde pequena eu sempre quis ser médica. Desde pequena, não tem como explicar. É a única que manteve esse sonho. Então, desde pequenininho eu sempre quis ser. Durante a minha adolescência, né? Eu fiz ensino médio militar. Então, militar que eu digo é pra passar em provas militares. Então, era muito matemática, física, química. Então, eu fiquei meio balançada na época, porque eu gosto muito dessa área de matemática, em fazer algo relacionado. Mas, eu sempre soube que ia ser medicina. Assim, algo falava mais forte comigo que ia ser medicina. Eu não era cristã na época, né? Até tinha tido algumas pequenas coisas com Deus. Minha família é cristã, mas eu não tinha relacionamento com Deus. Mas, a medicina sempre chamou muita atenção, principalmente pelo fato de cuidar de pessoas, né? E, entrei pra faculdade, comecei a fazer, me converti no meio da faculdade. E, lá pro quinto, sexto período, no meio, né? Tive uma crise absurda, absurda. Senti Deus me pedindo pra deixar a medicina. Caramba! Senti de verdade, assim. Eu lembro que eu fiquei muito angustiada. Mas, Deus! Mas, Deus, o que tá acontecendo? Eu tô na minha faculdade. Eu tava no... Pô, na época, a célula que a gente tinha lá tava deslanchando, assim. As coisas estavam acontecendo. Eu tava, cara, eu pra eu largar, não tô entendendo. E aí, eu vou pra psicologia, eu vou pra outra coisa. E aí, eu entrei num propósito, guiado pela minha discipuladora. E, Deus me respondeu, que era aquilo mesmo. Que era pra eu continuar na medicina. E, entendi que Deus precisava do meu coração. E, por isso que eu precisei desse momento. É como entregar a Abraão, né? Entregar aquilo que era muito precioso pra você. E, pra mim, era medicina. E tá disposta a deixar aquilo. Mas, Deus não me fez deixar. Então, eu continuei. E, virem mais que as pessoas oram por isso. Teve um culto muito marcante no B1. Esse ano, eu acho. Em que a Mapê orou pelo... Eu não sei se foi por design original. Mas, pra gente pensar sobre isso. Sobre o que Deus formou a gente. E só conseguia vir medicina na minha cabeça. Então, eu tenho certeza que eu tô nesse caminho aí pra cuidar de pessoas, né? Minha mãe sempre me falou. Você não vai ser só uma médica. Você é uma cristã disfarçada de médica. Então, é literalmente... Nem disfarçada, gente. Não tem nem como disfarçar muito. Mas, eu acho que é levar o amor de Jesus pras pessoas. Da forma como eu vou tratar. Como eu vou falar. E explicar pra elas também. Que, às vezes, a medicina não vai poder fazer. Mas, Deus vai curar. Sabe? Eu acho que... Meu primeiro recurso é sempre buscar a cura em Deus. Mas, sabendo que a medicina pode sim tratar e fazer. Porque Deus nos deu a medicina. E, enfim. Mas, aí tem muitas outras coisas envolvidas. A primeira pergunta é como eu cheguei lá. E a segunda pergunta é... Como que você se vê exercendo aquilo e expandindo o reino de Deus? Cara... Você respondeu um pouquinho, mas... Eu respondi um pouquinho. Responda mais. Respondi um pouquinho. Eu ainda não sei qual área da medicina exatamente eu vou atuar. Mas, eu acho que isso independe da área que eu vou escolher. Eu acho que Deus me chamou pra amar pessoas e fazer discípulos. Onde quer que eu estiver. Eu acho que estabelecer o reino de paz, alegria e justiça no Espírito Santo. É você levar os princípios do reino. E, onde quer que você está, você fazer discípulos, né? Independentemente da área ou da esfera da sociedade que você está. E, como médico, eu vou ter acesso a algumas pessoas da área da ciência que não creem em nada. Eu tenho acesso a pessoas que, às vezes, as outras não têm. E posso trazer a expectativa dos céus sobre a medicina, né? Sobre o que Deus pode fazer. Então, acho que é um pouco por aí. Bravo. Que chorar. Eu quero aceitar Jesus. Ficar meio caricô. Cara, comigo foi mais doido. Porque, tipo assim, se me perguntassem, ah, se me perguntassem seis anos atrás, tipo, ah, o que você vai fazer na sua vida? Eu acho que nem ia passar a hipótese de falar, tipo, designer de uma igreja, sabe? Tipo assim, primeiro... Mas você pensava ser o quê? Nossa, mano. Assim, eu queria muito ser jogador de futebol, tá ligado? Não te vejo como jogador de futebol. Eu joguei na categoria de base do Vasco durante três meses. Escolheu o velho. E fui dispensado. Graças a Deus, de livramento. Escolheram mal. Deu certo. Ele tá aqui. Livramento. Aí, tipo assim, mas desde o início. Acho que desde os primeiros meses da minha vida, Deus fez umas coisas inexplicáveis, sabe? Tipo, minha mãe me abandonou na casa de outra mulher, tipo, no sofá. Peguei um copo d'água, me abandonou e foi embora. Aí, eu fui adotado. Morava em Maceió, Lagoas. Vim pro Rio de Janeiro e fui morar na Rocinha. Morei um ano e pouco na Rocinha. Fui pro Rio das Pedras. Foi aí que eu comecei, né? Querer ser jogador de futebol e tudo mais. E aí, joguei no Vasco e, tipo, ali era o objetivo da minha vida. Tipo, cara, eu tenho que ser jogador de futebol, não importa o que aconteça. Era o sonho do meu pai. Toda expectativa, parecia toda expectativa da minha família. Era aquilo. Sabe? Tipo, por ser o filho mais novo e tal. E eu fui dispensado e eu lembro, tipo, muito bem desse dia porque meu pai foi me buscar lá. E, tipo assim, cara, foi muito marcante porque ele voltou do meu lado no meu ônibus chorando. Sabe? Tipo assim, porque... Tipo, eu não tava nem muito triste, sabe? Eu tava tipo assim, cara, eu sou novo. Eu vou fazer outro teste. Só que, tipo assim, eu olhei nos olhos do meu pai e ele tava chorando, tipo... E eu não entendi muito bem o que era aquilo, sabe? Mas, alguns meses depois, eu comecei a jogar no time do lado do bairro mesmo e eu conheci gêmeos que me levaram pra igreja. Só que, cara... Minha família toda sempre foi católica. Minha mãe que era católica que, mano, era cheia de imagem de casa. Católica, católica. Ela era praticante. Que ia... Que vai pra igreja de tudo que ia, né? Que ela se converteu, graças a Deus. Que ia pra igreja todos os dias. E aí, quando ela soube que eu tava indo pra igreja evangélica, virou uma guerra. Porque, tipo assim, cara, ela não concordava e tal. E aí, eu quis me batizar. E a pastora foi na minha casa falar com minha mãe. E aí, tipo assim, passou horas conversando com ela e minha mãe aceitou. Resultado. Minha mãe foi pro meu batismo e aceitou Jesus no meu batismo. Chocada. Porque a gente tem um propósito. E aí, tipo, a minha caminhada com Cristo começou dessa forma. Só que, até então, nada de design. Foi aí que, tipo, aconteceram algumas coisas na minha primeira igreja. Eu fui pra segunda. Aconteceu outras coisas nessa segunda. E aí, eu comecei a trabalhar, né? Tipo, porque futebol não existia mais. Então, eu comecei a trabalhar e tal. E aí, comecei a trabalhar como porteiro. Eu cobri as férias do meu irmão. E aí, o cara gostou. E, tipo assim, mano, eu tinha, tipo, 20 e poucos anos. Na portaria de prédio, o pessoal chegava, tipo... Novinho, né? É, o pessoal me levava, sério, cadê o porteiro? Tipo, ah, sou eu. Não, não, cadê o porteiro? Não, você é o férias do iFood. Fala só. É, e aí, tipo assim, ganhava bem, só que, tipo assim, eu não conseguia vir pra igreja. Sabe, eu trabalhava, tipo, o dia inteiro. E aí, eu comecei a falar com Deus, sabe? Eu falei, Deus, essa não é a vida que o Senhor tem pra mim. Sabe, eu não acredito que minha vida acabou aqui. A estimativa de vida que eu tinha era zero. E aí, eu pedi demissão. Com o dinheiro, eu comprei o notebook. E eu conheci as células da Wake. Você falou por fé, então, cara. É. Que hora. E aí, eu conheci as células da Wake. E comecei a visitar. Tipo, desempregado mesmo, comecei a visitar. E eu fazia arte pra todas as células da Wake. Todas. Tipo, eram oito ainda. A prática ainda é uma perfeição, gente. Toda semana. Só pra deixar vocês, no final de que a gente tá falando, A nossa igreja tem células que tem nomes específicos. Então, algumas células se chamam Wake. Que é o setor. Que é o setor de células da Rede Branca da nossa igreja. E aí, o Newton fazia arte pra todas essas células. E elas, tipo, semanais, oito arte. Posso apontar uma coisa? O Newton não sabia mexer em nenhum software. Software. Você já tinha feito algum curso, alguma coisa? Eu fiz o curso, mas eu não fiz de Photoshop. Eu fiz curso de... SOS Computadores. PowerPoint. É tipo isso, tá ligado? Tipo, Excel. É, Excel, PowerPoint Word. Eu fiz o curso disso, mas eu não sabia mexer no Photoshop nem nada. E aí, eu fazia as artes no Photoscape. Eu nem sei o que. Photoscape é um programa muito antigo, muito antigo. Quem tinha Ocult já usava o Photoscape. Muito. Tumblr, então. Finge. E aí, tipo assim, eu fazia as artes pras células. Só que, tipo assim, a minha família... É... Colocava uma pressão muito grande. Porque eu tava desempregado. Tipo, fazia... Ia pra quase todas as células durante a semana. E eu lembro que uma vez, tipo, o meu pai, ele virou pra mim e falou assim... É... Ah, igreja não vai encher tua barriga. E aí, tipo assim, eu me senti um pouco magoado, sabe? E... Ah, detalhe. A minha antiga igreja, antes de vir pra cá, eu fui sair da igreja, né? Fui falar pro meu antigo líder. Ele virou pra mim e falou assim... Ah, tudo bem. Você pode ir. Mas você não vai ser ninguém lá. Tipo assim, você vai ser só mais um no meio da multidão, porque a igreja é gigante. E, cara, aquilo... Olha mais o no meio da multidão agora. Que lindo, eu disse da sobrevivência. Tipo assim, foi como uma facada, sabe? Eu me senti muito mal. E aí, depois, o meu pai falou... Ah, a igreja não vai encher tua barriga. E era tudo pra, tipo assim, eu desistir, sabe? E, tipo... Voltar a ter uma vida sem propósito. E aí, foi quando o pastor Tiago me ligou. E falou assim... Ah, vai lá pra igreja. Aí, tipo assim... E desligou. Aí, eu... Caraca. Tipo, mano... Ficou fixo, tá ligado? Desculpando o gabinete. Aí, eu cheguei aqui. Liguei pra ele. Falei, pessoal, eu tô aqui já. Aí, ele... Ah, procura tal pessoa. Que era a antiga gestora da comunicação. Aí, quando eu cheguei na sala. Ela falou... Ah, você quer o Newton e tal? Eu falei assim. Aí, ela... Ah, você trouxe seu currículo? Só que eu tava de bermuda, chinelo. Que? Mas eu não sabia o que era. Não tinha que fazer a mínima ideia do que era. Aí, eu virei pra ela. Tipo assim, no meio da sala. Todo mundo trabalhando. Sabe até a irmã do Felipe e a Rebeca. Trabalhava aqui na comunicação na época. E... Eu falei. Era pra trazer currículo. Tipo assim. E todo mundo parou. E tipo, olhou pra minha cara. Tipo assim. Coitado do moleque. Tá ligado? Tipo jogaram ele na cara dos leões. Ele nem sabia. E aí, tipo assim. A sorte. Eu colocava as artes no Facebook. E aí... Ela viu as artes e tal. Mas eu voltei pra casa. Tipo assim. Caramba. Eu perdi o emprego. Que eu nem sabia que tinha possibilidade de ganhar. E aí... Depois de dois meses. Eu lembro que eu fiz o Vida Vitoriosa. Nesse curto tempo. E... Eu voltei do Vida no domingo. Na segunda-feira ela me ligou. Falou. Olha. Você começa na outra segunda. E aí foi. Tudo começou. Sabe? Só que eu lembro que quando eu cheguei aqui. Cara. Eu usava o notebook positivo. Eu editava no Foto Skate. Quando eu cheguei aqui. O Eliseu virou pra falar. O computador é aquele ali. Era um iMac. E só dava pra usar. Photoshop. Illustrator. Premiere. Chorou ali. Lightroom. Tipo. Todos os programas que eu nunca tinha usado na vida. Né. Então é tipo assim. Cara. É... Eu entendo que. Tudo que eu faço. Tudo que eu fiz até hoje. Mano. É total dependência de Deus. Nada do que eu faço é tipo assim. Nossa. O Newton que fez. Mano. Não é. Eu tenho plena consciência. De que se Deus quiser. Ele faz assim. E tudo que eu sei. Eu vou desaprender. Ou eu vou começar. É... A não fazer com tanto amor. Ou perfeição. Porque eu considero que. Se é ele que me inspira a fazer. É perfeito. Sabe. Então. É... Eu entendo que foi dessa forma. Foi assim que tudo começou. Até hoje. E cara. Eu tô aprendendo. Sabe. Todos os dias aprendendo algo novo. Esse processo da pandemia foi algo que mudou a minha visão. Sabe. E hoje eu entendo que... O mercado inteiro eu acho. É. E eu entendo que meu. Tem muito mais pra explorar. Tem muito mais pra gente crescer. Isso aqui é só o começo. Sabe. Tipo assim. É... Quando a gente partiu pra glória. Mas em momento nenhum a gente pode dizer. Nossa. Fiz tudo que eu tinha que fazer. Sabe. Então. Basicamente isso. Falei demais. Desculpa. Não. Não. Eu acho que você nem concluiu a pergunta. Ah. Desculpa. Não. Você falou como você chegou ao que você... A qual esfera você pertence. Aham. Todo mundo pode trocar todas as esferas, tá. Mas tipo. Qual você exerce mais influência. Mas... Como você acha que a sua arte, a sua criatividade. É capaz de expandir o reino de Deus. Você tocou em alguns pontos. Mas tipo. Como efetivamente você vê isso no seu dia a dia também. Porque você... A Milena ainda vai ver o exercer da medicina. Quando ela se formar. E estiver no hospital. Você já exerce. Como é isso no seu dia a dia. Como você vê. Porque eu sei que a gente recebe vários testemunhos e tudo mais. Cara. A Milena falou uma parada que... Assim. Traduz tudo que eu vou falar. Que foi o que a sua mãe falou. Que foi... Que você seria uma cristã. Disfarçada de mim. E eu acredito que tipo assim. Cara. Ninguém. Eu não vou falar ninguém que... Pessoas foram chamadas para o... Para trabalhar 100% para a igreja. Sim. Mas eu acredito que na minha área. A gente pode explorar um pouco disso também. Eu não acredito que tipo assim. Exista o designer gospel. Gosto pelo ponto e acabou. Não existe o publicitário gospel. Ponto e acabou. Eu acho que isso... Apisona muito. Eu acho que isso apisona muito a nossa mentalidade. Eu acho que quando a gente começa a pensar dessa forma. A gente não atinge o público. Que a gente tem o poder de atingir. Por conta da beleza do nosso trabalho. Sabe? Tipo assim. Que é o público da moda. Que é o público que liga para a estética. Com certeza. Que é o público que olha para fora e pensa. Caramba. Meu. Olha essa marca aqui. Que campanha é legal. Olha que... Sei lá. Que a Prada fez. Olha que a Gucci fez. Olha que a Adidas fez. E são coisas que nós conseguimos fazer. E atingir essa galera. Sabe? Por que não eu posso trabalhar aqui? Mas eu posso trabalhar para uma empresa secular. E ser um cristão lá. Entendeu? Sim. Então tipo assim. Isso mudou muito a minha mente. Antigamente eu pensava. Não. Sou designer de igreja. Ponto e acabou. Eu vou olhar as referências só de igrejas. E cara. Hoje mudou. Tipo assim. 80%. Porque tipo. Quando eu vou olhar as referências. Eu não olho somente de igrejas. Eu olho o que marcas internacionais estão fazendo. Porque é lá que está a galera. Que a gente quer alcançar. Sabe? Tipo assim. Todo mundo usa. Será que tem problema falar marca aqui? A gente já falou 300. Verdade. Se quiser ele está patrocinando a gente. Tem a mão. Puxa. Aceitamos. A gente está falando bem. Então é. É já mais de graça. Então tipo assim. Pô. Todo mundo usa um Vans. Todo mundo usa um Adidas. Todo mundo usa. Sei lá. Uma marca. Sabe? Zara. Zara. Entendeu? Trade no Tik Tok. Então tipo assim. Heine. Por que não? Então por que não a gente pode. Tipo. Sei lá meu. Trabalhar. Uma empresa dessa. Sim. Com certeza. E levar o evangelho. Sabe? Porque tipo assim. Se a gente acha que o evangelho se limita só a isso. Então algo está errado. Sabe? Então tipo assim. Eu não estou vivendo da forma certa. E eu entendi isso. Sabe? Então tipo assim. Hoje. Cara. Eu estou prestes a casar ano que vem. E eu entendo que tipo assim. Eu vou deixar a roupa dela aí. Te amo. Memórias de uma leitura. A melhor book gram. Book Instagram. Book Instagram. Book Instagram. Book Instagram. Pessoa que lê livros e fala deles no Instagram que você vai coerter na sua vida. E ela é um ótimo exemplo disso. Porque ela tem o nicho dela. Mas ela fala muito sobre Jesus no Instagram dela. Porque é o que ela vive. Eu acho que um ponto importante que você está falando. É quebrar essa barreira entre o que é o sagrado e o secular. Porque na vida do cristão tudo é sagrado. Você vive para Deus. Então independente se você faz uma arte. Ah. Eu estou fazendo uma arte para a empresa que eu trabalho. Ou eu estou fazendo uma arte para a igreja. Eu estou fazendo para Deus. Porque é ele que é o dono da criatividade. É isso. Ou. Ah. Eu vou fazer uma cirurgia. Sei lá. Dentro do. De um centro comunitário para a igreja. Ah. Eu vou fazer uma cirurgia no hospital particular. Independente de onde seja. É Deus que inspirou e capacitou a Milena para fazer a cirurgia. É isso. É ele que criou o corpo humano. Entende? Isso é muito legal. Porque eu lembro que no terceiro período. Eu estava fazendo uma matéria muito puxada de secação. A gente tem que dissecar o cadáver. E eu lembro que assim. Era uma matéria que era muita coisa para fazer. Muito legal. Mas muita coisa para fazer. E a minha líder de céu. A Karina que a gente é muito expuladora. Virou para mim e falou. Mi. Tudo que você fizer. Faça como eu paro o Senhor. Aquele versículo de Colossenses. Isso virou minha capa do céu lá depois. Porque é literalmente isso. Não importa o que você está fazendo. Não importa o que você faz. Claro que você não vai assaltar um banco para Deus. Isso não existe. Vamos lá. Com o texto. No nome de Jesus. A gente precisa entender. Mas se tudo que você faz é para Deus. Cara. É adoração. Sabe? É para Ele. As pessoas vão ver. Porque se você faz para Deus. Você não vai fazer de qualquer jeito. As pessoas vão reconhecer. O Deus que você serve em você. Então. Isso é muito real. E assim. Uma das coisas. Eu gostei muito de tudo que vocês falaram aqui. Porque eu fiquei ouvindo. E acho que me representou muito também. Porque eu acabo meio que atuando dentro da igreja. E fora da igreja. Porque eu tenho minha questão. Gente. Tá. Vou explicar. Eu faço um vídeo de skin care. Ela é blogueira. Sou blogueirinha. Sem pejorativo. Ela produz conteúdo muito excelente. Eu tenho mil empregos. Mil ventiladores. Mas o que eu gosto mesmo. É de trabalhar com a internet. Como o Newton. E ajuda aqui também. Na comunicação da igreja. Também faço de tudo pouco. Foto. Vídeo. Aquilo. O que o Prisado está fazendo. A gente está fazendo. Podcast. Podcast. E é muito legal. Porque você falou da. Memórias de uma leitura. Também conhecida como Suzane. Namorada do Newton. Noiva. Noiva. Respeito. Noiva do Newton. Você falou da Suzane. E eu fiquei pensando muito em mim também. Porque. Cara. Nós. Às vezes. A gente. Ouve muito. Eu posso falar. Pode ser um pouco polêmico. Mas eu sou a editora desse podcast. Então. Eu acho que o Edith. Eu acho polêmico. Corta. Corta. Eu mesma. Eu acho que. Fora da. Quando a gente entra na internet. Com o intuito de ser uma influenciadora. Ou influenciador. O que a gente mais escuta. Das pessoas que fazem curso. Para você aprender como ser influenciador. Ou que dão dicas. Para você aumentar. O seu engajamento. As pessoas sempre falam assim. Foque no seu nicho. E não saia dele. De jeito nenhum. Porque você precisa estar dentro dele. Para que as pessoas saibam. Que você fala daquele assunto. E eu sou uma pessoa. Que eu já acredito. Um pouco contrário. Eu acho que. Se eu sou cristã. Beleza. Eu falo de skin care. Porque eu acredito. Que isso me ajudou muito. A elevar a minha autoestima. Porque quando eu aprendi. A cuidar da minha pele. Eu aprendi a cuidar de mim. Estava cuidando do meu tempo. Porque o meu corpo. É o tempo do Senhor. Estava me sentindo bem. Então comecei a ter autoestima. Para fazer outras coisas. Para me amar mais. Porque isso também. Faz parte da nossa vida cristã. É o jeito que a gente se olha. Isso é muito importante. E. O que me deixava assim. Meio bolada. Com esses discursos. Que eu escutava. Era que eu ficava assim. Tá. Eu falo de skin care. Eu vou falar do melhor sabonete. Do melhor hidratante. Eu vou falar do melhor protetor solar. Mas eu também quero falar. Do que Jesus está fazendo na minha vida. E é muito doido. Porque aí você vê. Essa alteração. Tem gente que te segue. Para ouvir o que você vai falar de Jesus. Tem gente que te segue. Pelo teu trabalho. Que é bom. E tem gente que quando entra. E vê você falando de Jesus. Deixa de te seguir. E tem gente que quando vê você falando de skin care. Também deixa. Então acho que. Às vezes as pessoas criam realmente essa expectativa sobre nós. Mas eu acho que a gente tem que ser muito firme. É. Não vender só. Vender no sentido de apresentar numa vitrine. Né. Só. Ah. Olha isso que eu faço bem. Eu faço um design muito bom. Eu sou uma bela médica. Não. Eu sou uma cristã. Uma seguidora de Jesus. Mas eu também faço isso. E se você quiser acompanhar e saber quem eu sou. Você vai ter que entender que esse aqui é o todo. Eu não me vendo por partes. Então eu acho muito legal quando a gente tem essa iniciativa de não importa onde eu estiver. Na internet, fora dela, no hospital, no escritório. Eu sou uma excelente profissional. Eu sou boa no que eu faço. Mas cara, eu sou filha de Deus. E isso é minha identidade principal. Sim. Até porque eu creio que a gente fala daquilo que a gente vive. Exatamente. A gente não vai... Tipo... Cara, eu sou publicitária. Tá bom. Eu trabalho com criatividade. Eu faço arte que nem uniu. A gente já passou perrengue junto na comunicação. Mas as camisas do Biwan. As camisas do Biwan tudo. Não. Mas é sério. É... E se eu só falasse, cara... Ah, porque o Photoshop é isso? Ah, porque tu viu aquele criativo? Tu viu aquela inspiração? Não sei o quê. Tu viu aquele desfile de moda? Não sei o quê. É muito flopado. Não sei o quê. Cara, se eu só tivesse esse conteúdo... Mas não. Eu não sou só isso. Isso é uma coisa que Deus me deu. É um dom que Deus me deu. E eu amo aquilo que eu exerço. Mas... A maior parte da minha vida é Deus. E se eu não refletir nisso... Tipo... Cara... É quando a gente faz a coleção do Biwan Store, por exemplo. A gente sempre tenta fazer... Não. A gente não queima camisa de igreja. Se eu escreveu Jesus te ama e tá tudo lindo. Não. E com peixinho. E com peixinho. Não é isso. A gente tenta fazer com uma excelência que uma pessoa queira usar no dia a dia. E uma pessoa aleatória olhar... Cara, que buzirada. De onde é? É, da minha igreja. Temos inúmeros testemunhos. Buzirada de igreja? Sabe? É... É não só ter uma mensagem óbvia, mas na excelência a pessoa perguntar quem fez. Ah, cara. Foi o Newton. E o Newton trabalha aonde? Ele trabalha na igreja. Cara, ele trabalha na igreja. Ele é excelente assim, tanto quanto um cara de uma agência. Mano, é isso, sabe? É isso mesmo. E a gente tem vários testemunhos só de camisa do Biwan, gente. Dá pra escrever um livro dos testemunhos que tem. As pessoas ficam chocadas com o pessoal andando na faculdade com a camisa do Biwan. Nem sabe o que quer dizer. Nossa, da onde que essa camisa? É da minha igreja. É a pessoa assim, chocada. Tipo, meu Deus, quando? E abre uma brecha pra você conversar com a pessoa, sabe? E a gente não sabe, mas a gente tem um poder de influência absurdo, sabe? Tipo assim, isso, meu... Eu acho que a internet, ela rotulou muito o que é influência e o que não é, sabe? Tipo assim, às vezes você tem 50 mil seguidores e você, sei lá, um exemplo, você pode influenciar pro lado ruim, sabe? E às vezes você tem mil seguidores e você influencia pro lado bom. E às vezes você nem sabe o que você influenciou. Às vezes você nem sabe quem te segue, cara. Por exemplo, muito engraçado. Esse sábado que passou agora, eu fui com a Suzane e veio ao local de casamento, né? Um sítiozinho. E aí a gente chegou no local e tinha uma garota lá que tava esperando a gente pra apresentar o sítio. E ela falou assim, ah, vocês são da Igreja Baixo da Atitude? Chocada. Aí, tipo assim, a Su falou, sim. Aí ela, ah, eu reconheci ele pelo Instagram, né? Você faz a mídia de lá. Aí eu fiquei tipo assim. Mano? Tipo. Que coisa leotória, sabe? Aí, tipo, eu fiquei, cara, olha que louco, mano. É uma pessoa que eu nunca vi na vida. Essa pessoa poderia estar passando do meu lado na rua. Imagina se eu não dou um testemunho. Imagina se eu jogo lixo no chão. Imagina, sabe? Tipo assim, então, a gente conseguiu um poder, um poder, entre aspas, que a gente não tem uma noção. Então, assim, a responsabilidade de pregar o que a gente vive e viver o que a gente prega, como você falou, é muito grande. E eu acho que o pior de tudo é a gente ficar preso ao nosso lado digital, sabe? Eu sou uma pessoa que eu já tive inúmeras... Você sabe, desde que você me conhece, quantas vezes eu excluí tudo do meu Instagram. Diversas vezes. Eu já tive Instagram preto, eu já tive Instagram branco igual hospital, eu já tive Instagram colorido. Gente, essa não foi a melhor. Mano, eu pegava um lápis... A foto ficava assim, a quadradinha, a borda toda branca. Tipo assim, minimalista nível extremo. Por quê? Eu tinha uma crise de identidade que eu não sabia quem eu era. Então, assim, cara, eu até estava conversando com o Jonathan esses dias sobre isso. E hoje eu penso assim, meu, cara, aquilo lá nunca vai representar quem eu sou de verdade. É só um reflexo. É só uma maquiagem digital. Então, eu posso parecer, para a pessoa que não convive comigo, eu posso parecer o cara mais criativo do mundo. Eu posso dar dicas de Photoshop todos os dias nos meus stories. Mas quem convive comigo sabe realmente quem eu sou. Sabe que eu sou uma pessoa brincalhona, sabe que eu falo de Photoshop o tempo inteiro. Sabe que, às vezes, eu quero chegar assim e falar sobre outras coisas, sabe? Tipo assim, eu não quero ficar falando sobre arte, sobre vídeo, sobre... Eu só quero conversar, às vezes, entendeu? Estou de fim. É, entendeu? Então, tipo assim, todos nós, a gente trouxe para nós uma responsabilidade no digital muito grande, que, às vezes, estraga o nosso lado humano, sabe? Então, tipo assim, às vezes a gente fica tão preocupado... Tem uma música que fala, preocupação com views trazendo progresso que ninguém viu. Ou seja, a gente pensa que, ah, meu stories deu mil. Tá, mas no mundo existem bilhões de pessoas. Então, tipo assim, cara, aquilo ainda não é a tua meta de vida. A tua meta de vida não é alcançar milhões de pessoas no teu Instagram. A tua meta de vida é alcançar pessoas que estão do seu lado e que queiram estar do seu lado. Porque não adianta você ter um milhão de seguidor e não ter um amigo quando você tá mal. Sabe? Nossa, sim. Então, eu entendi isso. Eu tinha muita crise. Meu Deus, eu não tenho nem dois mil seguidores. Cara, hoje eu penso assim, meu, se eu influenciar com bem uma pessoa, tá ótimo. É porque eu acho que a gente não tem noção. Às vezes a gente abre, a gente que tá no Instagram há muitos anos, a gente abre ali os stories. Ai, meus stories estão flopados. Nós somos milênios. Milênios. Nós somos milênios. É cringe agora, gente. É, a gente é cringe. E a gente é cringe, a gente é cringe, a gente é nervosa. Mentira, que o senhor sabe o que é cringe. Eu tenho um vídeo explicando, eu vou te mostrar. Não vem pelo amor. Ela é grande. Ela é grande. Ela é grande. Ela é grande. Geraçãozinha. Geraçãozinha. Você sabe o que é cocóricó? Cocóricó. Meu Deus, eu não sei. Não, é estranho. Não, é estranho. Meu Deus, ela não sabe o que é cocóricó. Castelo Ratibu. Ah, sei. Castelo Ratibu. Tudo bem, então tá tudo agora. Deca na TV. Aquela, tudo TV Cultura. E-mails. Mas tem um menino aqui na igreja que fez teca na TV. O Luigi. Sério? Ele era o... Esqueci o nome do personagem dele, mas ele fez teca. Gente. Fofo, né? Enfim. Só pra não perder o fio da merda. Às vezes a gente que tem Instagram já há muito tempo, às vezes tem um número maior de seguidores. O pessoal que é mais blogueirinho, assim, né? Que usa o Instagram só pra postar as fotos. Que usa mais pra querer crescer nisso. Fala assim, nossa, meus stories tão tão flotados. Duzentos, trezentos filhos. A gente se cobra às vezes disso. Mas eu acho que é diferente. Mas se você parar pra pensar, uma sala com trezentas pessoas ouvindo o que você tá falando. Imagina. Ah, Amanda, mas nem todo mundo ouve. A pessoa fala... Tá, que sejam dez pessoas. Reflete isso no material, né? Tipo... Que sejam dez pessoas ouvindo o que você tá falando atentamente. Eu acho que mais do que o alcance que você falou é, literalmente, um impacto. Se eu impactar a vida de uma pessoa... E, cara, quantas vezes eu vejo isso? Às vezes eu tenho muito essa crise. Tipo assim, às vezes eu tô vivendo algo muito incrível com Deus. Tipo essa semana, o Senhor falou muito comigo sobre alegria. Buscar alegria no Senhor e só no Senhor. E tem várias coisas dando errado na minha vida. Fale. E aí, o Senhor falando comigo de alegria. Eu senti muita vontade de postar sobre aquilo, uma palavra que o Senhor tinha me dado. Eu falei, Deus, eu vou fazer esse story pro Instagram. Aí a galera vai achar que é dica de skincare. Aí a galera vai, tipo assim, me odiar. Mas aí eu falei, cara, não, eu vou postar. Porque se tá tocando o meu coração, é porque alguém precisa ser impactado com isso. E aí eu fui e postei. E eu recebi mensagem de três meninas me agradecendo. Três meninas me agradecendo. Falando assim, isso era o que eu mais precisava ler hoje. Como o Senhor, tipo assim, falou comigo através disso. E aquilo mexeu muito comigo. E uma outra coisa, só pra fechar meus exemplos aqui. Porque eu não sou entrevistada. Uma outra coisa muito legal é que eu tinha uma época que eu era viciada em fazer stories. Você lembra? Você lembra disso? Eu lembro. Eu era muito viciada. E aí depois eu criei ranço de stories total. Então eu só fazia pra questões de trabalho. E aí quando eu vim pra igreja, eu não gosto de fazer stories do culto. Porque eu falei assim, é isso, que stories do culto que é? A pessoa quer ver stories do culto, ela vai na história do vilão e ela vê. Já tem uma pessoa lá pra fazer stories do culto. E eu parei total. E aí teve os últimos cultos, assim, eu tava tocando muito o meu coração. Assim, faz um story. Posta. Meu Deus. Que mico. Eu ia lá na frente do altar fazer um story da pessoa cantando. Todo mundo adorando. E eu. Inclusive do Jonas. Inclusive do Jonas. Tipo, lá no... É muito bom esse story. E aí eu fui, fiz. E mesmo a parada. E gente me agradecendo. Falando, poxa, eu precisava ouvir essa música. Um trecho de 15 segundos que impactou a noite daquela pessoa. E a gente não tem noção, cara. De como Deus usa coisas simples. Tipo, um story pra falar com alguém. Sabe? Umas paradas assim. Então, esteja para a gente. Minha mensagem é essa. A minha pergunta é... Eu queria que vocês dissecassem... Gostou da palavra dissecada. Eu amei. Dissecassem. Pra quem tá assistindo, sabe? Quem tem interesse de se aprofundar em alguma esfera da sociedade. Como especificamente... Obviamente a gente tem diversas esferas da sociedade aqui. Mas como especificamente você aconselharia... Se tem alguém que quer mergulhar, por exemplo... Eu quero mergulhar na esfera do governo. Eu quero mergulhar na esfera da educação. Ciência, arte, comunicação. Como eu posso me especializar naquilo e mergulhando naquilo? Posso ser uma pessoa influente na minha área de atuação, sabe? Como vocês indicariam? Seria se aproximando de pessoas que vivem aquilo? Seria se abastecendo de conteúdo, se alimentando de conteúdo sobre aquele assunto? Explorem. Cara, eu acho que assim... É porque aqui tem dois exemplos muito diferentes. É muito diferente. Por isso vocês estão aqui. Porque são extremos a pouco. Ela, tipo assim... Percorreu esse caminho. Eu fui puxado, sabe? Com toda a força. Então, tipo... Hoje a gente tem essa facilidade. Tipo assim... Você que tem, tipo, 18 anos... Você consegue parar e pensar... Meu, o que eu quero seguir pra minha vida? Mas... Pode ser que, tipo assim... Deus te chame pra outra coisa. Mas... A única forma de saber é orando e ouvindo a voz de Deus. Sabe? Tipo assim... A mulher não falou que a voz de Deus... É... Chamou ela pra isso. Eu não tinha ouvido a voz de Deus até então. Deus teve que gritar no meu ouvido. Entendeu? Tipo assim... Bora! Tá na atenção a pessoa. Vai, querido! Tô um pouquinho teimoso mesmo. Então, tipo assim... O que os dois têm em comum? A voz de Deus. Sabe? Então... É... Você que é cristão. Você que... É... Já tem o caminho percorrido com o Senhor. Cara... Ora... Sabe? Por exemplo, anota na área da comunicação. É uma área que, meu... É... Você não para nunca. É uma área que hoje é uma coisa. Amanhã... Daqui a uma semana... É outra. É a mesma coisa. É? 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 Tipo assim... Nunca para de estudar. É, entendeu? Inovar. É sempre a tipografia. Nova. É sempre uma estética nova. Às vezes... Os anos 80 voltam. A cor do ano. Entendeu? Então... É... Entendeu? Então... É... É legal. É gostoso de trabalhar dessa forma. Não é chato. E eu acredito que... Eu acredito que... Com a Milena é a mesma coisa. Então... É... Primeira coisa. Orar. Segundo. Meu... Você ter paixão pelo que você está fazendo. Sabe? O teu coração tem que estar queimando por aquilo. Tipo assim... Meu... Você acordar e falar... Meu... Vamos embora. Mais um dia. Vamos... Sabe? Tipo... Ganhar almas para o Senhor. Vamos... Tipo assim... Meu... Fazer isso aqui. Chegar para o máximo de pessoas possíveis. Porque... Alguém vai ser transformado através disso. Sabe? Tipo... É... A Milena pode falar melhor. Tipo... Como é que é a área dela e tal. Mas acredito que... Meu... Deve ser maravilhoso. Tipo... Ver alguém chegando. E aí você cuidar. Tretar. E depois aquela pessoa sair... Bem... Sabe? Sair com saúde. Vai ser incrível. Com certeza. É... Qual que é a pergunta mesmo? A nova Deck Fix. É porque eu gostei de usar essa palavra. Até a Milena ficou assim... Foi uma boa palavra. É... Disseca para a gente. Como uma pessoa que quer mergulhar em esferas específicas. Sente chamado. Sente que tem interesse sobre aquilo. Como... Passos práticos, sabe? Como essa pessoa pode... É... Ir se aproximando disso. Para exercer aquilo. Ser influente naquela... Nossa... Eu acho que o Milton ele falou perfeitamente. Como o primeiro horário. Eu acho que qualquer esfera que você for... Atual você precisa ser totalmente dependente do Espírito Santo. Totalmente. Porque quando o seu conhecimento falhar... Quando qualquer coisa que fugir do seu controle falhar... Você é dependente do Espírito Santo. E é ele que vai te guiar. Independentemente se for política. Se for economia. Independentemente de qual for a esfera. Você precisa ser dependente do Espírito Santo. Para tomar decisões. Para segui-lo. Até para estudar para a prova. De verdade. Tinha vezes... Deixa eu pedir a misericórdia para ver. Falava assim... Deus... Me passa as respostas. Revela aquilo que eu esqueci. Isso é muito real. Deus revela e Deus mostra. Eu lembro que tinha... Pô... Teve uma prova, cara. Que é inesquecível. Que... Na noite anterior... Eu tive que... Que levar uma amiga da minha mãe para o Marcelo. Que ela não tinha ainda. Ela estava passando por um momento muito conturbado. Eu não conseguia estudar quando eu cheguei. Estava exaustada. E caiu na prova o que eu mais sabia. E eu tinha pedido para Deus. Deus, por favor. Que caia isso aqui. Mas caiu o que o senhor achar que eu sei mais. E caiu uma parada muito... Que eu sabia muito. Que foi muito bem. Então é dependência do Espírito Santo. E priorizar o reino sempre. Não se perder. Achar que é só aquilo. E ponto. Acabou. Não. Mas... Eu acho que o segundo é... Perseverar. Eu faço uma faculdade que dura seis anos. Então... Normal você querer desistir em alguns momentos. Por cansado. Tem que ter paixão, né? Comunicador. Tem que ter paixão. Mais residência, né? Mais residência, né? Dependendo da residência. São mais cinco anos aí. Aí mais uma especialização. Nossa, a gente vai lá. É muito acolhado. É muito acolhado. É muito acolhado. E é para sempre. A gente nunca para. Então tem que ter paixão. Você tem que antecipar o meio. Você tem que entender. O meio do caminho é voltar a desmotivar. Então o que vai me motivar? O que vai me relembrar? Eu preciso ter pessoas que são minha rede de apoio para isso. O oposto pelo qual você se enfiou naquilo, né? Exatamente. Por que você faz o que você faz? Por que essa esfera te atrai? Te atrai? É porque você é inconformado com algo da sociedade? Você quer que isso mude? É porque você tem paixão por algo? Então, perseverar. E por último, estude. Sabe? Com certeza vai depender de Deus. Com certeza perseverar. Mas cara, se não tiver muito estudo. Estudo mesmo, sabe? Leitura. Sim. Cursos. Faculdade. O que você precisar fazer para você aprender, né? O povo de Deus padece por falta de conhecimento. Então a gente precisa estudar. Para que a gente se torne um mestre naquela hora. Sabendo que todo conhecimento vem de Deus. Então conhecimento nunca é demais. Né? Então eu acho que são três passos aí para... Eu achei muito relevante o que você falou. De o povo de Deus padece porque não estuda. Porque se a gente não estuda, a gente não conhece aquilo que a gente está falando, a gente não tem voz sobre aquilo. E onde a igreja se cala, o inferno faz uma festa. É ela. E quem molda a cultura, tudo, é quem não tem Deus. Exatamente. Quem não tem Deus como prioridade. Quem não tem Deus como Senhor. E eu acho muito importante profissionais de diversas áreas da sociedade se levantarem como embaixadores de Cristo mesmo, do reino, para que, cara, eu vou fazer, ser a voz dessa área. Com uma ótica divina, com uma ótica do reino. E eu creio muito que o avivamento pode vir através disso, gente. Não é só, tipo, aí eu no quarto e orando. Isso faz parte. Amém? Por favor, faça. Amém? O avivamento pessoal. Que isso vai transbordar. Cara, Deus pode dar... Eu vi um engenheiro, gente. E que ele é pastor também, que eu tive aula com ele. No curso que eu fiz ele falando. Gente, eu tava desenvolvendo um software. Ele era engenheiro de software. E eu não tinha a equação ou a linha do código. Mas, num sonho, Deus me revelou a linha do código que eu precisava. Meu Deus. Porque eu tava tão sintonizada com Deus. Que ele me deu a solução pra aquilo. E a empresa, tipo, foi muito bem sucedida. Porque Deus me deu a chave pra aquilo que eu precisava. Isso. Eu acho legal isso que você falou também. No mesmo ponto. Da água do pouco padecer pela falta de conhecimento. Porque a gente também... Se a gente não consegue estudar, cara. Às vezes nem a Bíblia. Imagina as coisas de fora também. E eu acho que pra gente trazer essa questão da sustentabilidade nas sete esferas. Você tem que estudar muito o que você faz. Porque você precisa ser excelente. Porque você precisa fazer aquilo. E dar o seu melhor. Teve até uma coisa que uma vez a Rebeca me falou. Que é uma coisa simples. Talvez você esteja escutando isso e achando tudo muito melhor bom. Mas o jeito de você dar o seu melhor pro seu trabalho. Não chegando atrasado. Quando você chega atrasado. Você lembra que você me contou isso? Você tá roubando do seu patrão. Porque ele te paga pra você trabalhar tantas horas e você tá chegando atrasado. Então, pequenas coisas. Ser excelente nessas pequenas coisas. Pode parecer pesado, mas é verdade. Pode parecer pesado, mas é real mesmo, né? E agora eu queria muito saber de vocês. Voltado pras áreas que vocês estão. Eu queria muito... Eu não sei se no caso do Newton isso vai ser simples, né? Mas vamos plantar. Eu queria muito um exemplo. Um testemunho mesmo. De algo que aconteceu fora do ambiente igreja. Na esfera que vocês atuam. Que vocês falaram assim. Meu Deus. Eu tenho... Hoje eu tive assim mais convicção ainda. Que o senhor literalmente me chamou pra ser uma voz dentro dessa área. Porque olha isso. Isso é surreal. Existe assim algum testemunho? Algum exemplo? Cara. Reflitam. Não sei se vai responder. Mas tem um que me marcou muito. Eu tava no quarto período. Foi quando eu comecei a ter mais contato com o hospital. E eu tava... Eu precisava fazer anamnese. Escolher a história dos pacientes. E eu tinha um paciente que... Eu nem ia nele. Nem ia nele. Mas eu senti um incômodo de ir. Aí eu... Tá bom. Eu vou. E era um cara que tava muito emagrecido. Ele tava muito mal. Eu acho que ele teve um tumor. Ele precisou tirar parte do intestino. Algo assim. E a gente tava conversando. E... Ele falou que era cristão. E aí... Aí eu comecei. Aí a pessoa... Já me empolgou. Já me empolguei. E aí a gente começou a conversar. E... Jesus me deu uma visão sobre ele naquele dia. A gente conversou muito sobre a palavra. Sobre passarmos por aflições. Mas... Que Deus... Jesus realmente venceu o mundo. E eu lembro que aquele dia ele falou. Tira uma foto. Manda no seu grupo que você tem da igreja. E tirei e mandei. E aquele dia eu vi que... Muito mais do que atender o paciente. Muito mais escolher uma história. Né? Eu vou poder... Fazer parte. Né? Como uma cristã mesmo. Da vida deles. Então... Esse dia pra mim foi muito importante. Mas teve um... Um outro dia. Foi... Gente, tem muita história pra contar. Mas... Você é uma onça, é chá. Fica à vontade. É que eu tô tentando escolher. Se precisar cortar alguma coisa... É. Eu vou... Vou tentar escolher aqui os principais. Mas... Esse ano teve uma... Ai, Deus. Muito difícil escolher. Vai vindo, entendeu? As paradas vêm vindo. Tá cortando aqui. Tá bom. Dá vontade, amiga. Que Deus te revelar é o que tem que ser. Sim. Mas, cara. Esse ano eu tava no Miguel Couto, né? Lá no hospital. Onde tem muitos traumas. Muitas coisas acontecem, né? E... Eu tava vivendo a minha vida normal. Na verdade, não foi um dia normal esse dia. Foi um dia em que Jesus me surpreendeu muito. Eu tava atendendo os pacientes. E... Uma amiga minha começou a sentir uma dor de cabeça. E... Eu não ia orar por ela. Mas... Jesus me lembrou uma palavra que me deu no Vida Vitoriosa. Que a minha profissão, que o lugar onde eu atuo ia ser transformado quando as pessoas entendessem que a cura não vem só da medicina, mas vem de Deus. E aí eu lembro que eu fui correndo atrás dela. Eu olhei por ela. E o incômodo que ela tava se sentindo saiu. E... Depois disso, eu passei pelo corredor várias vezes. E eu vi uma mulher sentada. E Deus me incomodando. Senta pra falar com ela. Senta pra falar com ela. E aí eu... Opa, sentar! Tem muita coisa pra fazer! Aí... Até que uma hora que eu decidi obedecer. Aí eu sentei pra conversar com ela. E o filho dela tava internado ali. Muito... Muito esquisito. Porque a gente não conseguia descobrir o que ele tinha. E ela abriu a vida dela ali. E foi, assim, o momento onde eu pude cuidar dela. Então eu entendi que eu tava no hospital pra, sabe, também consolar alguém. Ser força na vida de alguém. Então, isso pra mim foi muito forte, né? Então, isso pra mim só confirma que, claro, eu vou atuar muito como médica. Mas Deus quer me usar onde quer que eu esteja, né? Pra amar pessoas, pra consolar pessoas. Então... É isso. Porque às vezes tudo que uma pessoa precisa ser escutada. É ser escutada. Nossa senhora. E o médico poucas vezes escuta. É, só que... O que que o paciente... Não, e às vezes interrompe o paciente no meio. Ou às vezes tem algo por trás. Eu lembro que eu tava numa consulta uma vez. Que a gente ficou o maior tempão conversando com a menina. A professora saiu. A gente ficou lá. Quando a professora voltou, ela perguntou sobre... Eu não lembro se foi sobre tristeza, ansiedade, sei lá. E aí a gente... E a menina se abriu, realmente. Ela tava passando por situações emocionais complicadas. E depois da consulta, a gente falou, professora, como é que você se tocou? Que ela tava assim... Ela só precisava me perguntar. Se precisava olhar pra ele e perguntar um pouquinho mais. Ela só não tem nada, né? Então, ainda mais a gente, né? Precisa ter isso. Ouvir o paciente, amá-lo. E a gente que é cristão, né? A gente aprende, pô, Deus me ouve tantas horas no meu quarto de oração. Por que que eu não vou ouvir alguém? Eu vou ouvir mesmo. Ainda bem que eu ouvi. Então, foi por aí. Cara, a minha experiência foi... O que me pareça também lá no Miguel Couto, quando meu pai tava internado lá. Lugarzinho. Lugarzinho. A gente tá falando, gente. Cara, a Milena deve saber que ali é um lugar que, tipo assim, meu... Pra quem tá internado ali, é muito, muito complicado. Sabe? Pelas condições. Por exemplo, o quarto que meu pai tava internado... Onde tava público, né? É. E o quarto que ele tava internado tinha mais, no mínimo, 12 pessoas. Nossa. Né? E... Era uma enfermaria, não era um quarto. É. E eu lembro de um senhorzinho, muito idoso. E que o filho dele ia todos os dias pra lá, pra acompanhar o pai. Só que, tipo assim, aparentemente o pai dele já tava nos últimos dias. Mas mesmo assim, ele ia todos os dias. Ele parecia ser do exército, que ele tava fardado e tal. E ele dormia lá no chão. E uma vez eu fui dormir lá. Meu pai tava internado, eu fui dormir lá também. E, cara, tipo assim, é muito frio. E eu não consegui dormir. E aí, tipo assim, não tava conseguindo dormir. Aí, levantei. É. Não podia, mas eu dei uma volta lá no hospital. E aí, você vai andando e tem... Ah, é... Que é por cor, se não me engano. Os lugares onde tem os casos mais graves. É... Sala vermelha. É, algo assim. Não sei. E aí, eu passei por essas salas. E, cara, é assim... Um sentimento de... Literalmente, a tua vida tá por um fio. Sabe? Você sente que, tipo assim... As pessoas que estão ali... Tipo, e elas não sabem se elas vão sair. Sabe? E, cara... Diante de Deus, todas as vezes que eu saía... Todas as vezes que eu fui visitar o meu pai... Todas as vezes que eu saía, que eu colocava o pé pra fora do hospital... Parecia que o mundo ficava mais vivo. Sabe? Porque dentro do hospital é tudo muito cinza. Eu não sei se é, tipo... É... Algo muito espiritual. Se é algo nosso consciente. Mas... Quando você sai do hospital... Parece que você olha pro mundo e você vê... Meu... Deus, obrigado. Sabe? Porque no hospital você só foca na doença, naquilo que você tá tratando. Cara, recuperação. E... Você só tá com foco naquilo. E o ambiente te faz dobrar de tudo isso. Porque... Por onde você olha, tem pessoas doentes. Tem pessoas se recuperando. Pessoas sendo tratadas. Tem gente que tem trava, né? É! Eu tenho. Um pouco. E aí, tipo... Quando eu saí de lá... Eu aprendi a valorizar a minha vida. Aprendi a valorizar a minha família. Sabe? Tipo assim... Agradecer a Deus todos os dias. Por mais um dia. Não só meu. Mas como meu pai, minha mãe, meus irmãos. Meus sobrinhos. Então, tipo assim... Cara, a vida é muito passageira. Sabe? Um mês atrás eu perdi um dos meus cachorros. Tipo... Gente, é cachorro mais dói do mesmo jeito. Ai... Gente, fala, gente. Ela foi... É... Ela foi atropelada. E minha mãe ficou muito mal. E tipo assim... Se você parar pra pensar... Cara, que louco. Tipo assim... Nunca mais você vai ver aquilo. Sabe? E aí, tipo... Vai be bad. É... Acho que nesse momento... É natural. A gente tem que tratar o mundo como natural. É... Então, tipo assim... Eu entendi. Cara... Mas a vida é isso. Sabe? A vida é isso. Ah, Helena. Eu tenho mais uma pra contar. Então, vamos lá. A vida é isso. Sabe? Então, tipo assim... Aí, eu... Conversando com Deus e tal... E aí, eu parei e falei... Deus, eu não quero te questionar o porquê... O nome da minha cachorra era Mel. E porquê que a Mel morreu. Mas eu quero te agradecer... Por ter a oportunidade de ter vivido com a Mel. Sabe? Nossa... E eu pensei... Mano, é isso. A vida é isso, sabe? Tipo... Cara... A gente só vive uma vez. Esse momento aqui só vai acontecer uma vez. Então, assim... Você tem que ser grato a Deus... Por você ter essa oportunidade. Porque, cara... Quantas pessoas, infelizmente... Não estão mais aqui hoje. Sabe? Quantas pessoas... Com essa pandemia foram embora. E... Simplesmente acabou. Sabe? Mas o que... Qual o legado que elas deixam? Qual o legado que nós vamos deixar? De novo. Entendeu? Então, é... É isso, sabe? Tipo... A experiência que eu tive foi de aprender a valorizar a minha vida. E ser grato. Sabe? Tipo... E não... Só um comentário sobre isso. Acho muito importante a gente valorizar a vida. E aprender a viver ao máximo. Não tipo... Ah... Depois... 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 Ah... Depois eu aprendo. Ah... Depois eu estudo. Ah... Depois eu corro atrás do meu sonho. Cara... O seu viver é agora. O seu futuro é agora. Você só vai viver o futuro que você deseja. Se você plantar agora. Porque sempre vai ter um depois. Sempre vai ter um depois. Sempre vai ter uma casa melhor. Até que não tenha. Até que não tenha. Sempre vai ter o depois até que não tenha. É muito filosófico, mas é verdade. E às vezes a gente fica tão focado em trabalho, em faculdade. Tipo assim... Ah, não. Tem que trabalhar pra fazer muito dinheiro pra ter uma casa melhor. Mas é família, cara. E tipo assim... Quando você tiver essa casa... Será que você vai ter família pra colocar dentro dessa casa? Pesado. Entendeu? Foi tipo assim... É isso então. Nossa sociedade... Tô brincando, tá? A gente terminou. A Amanda tava brincando. Não, amiga. Tipo... Eu fiquei tipo... Eu ia falar... Tá adiando a Amanda pra acreditar isso tudo. É que eu tava no meio da frase. Então tudo bem. Mas eu acho que a nossa sociedade, ela vive muito nisso, né? Tipo assim... Eu tenho que conseguir. É sempre o dia de amanhã. É sempre o dia de amanhã. E a gente não aproveita nada do hoje. É o tempo todo. Eu tenho que ser bom. Eu tenho que conseguir. A gente vive no futuro e no presente. A gente literalmente não tem equilíbrio. Ou a gente relaxa completamente, não faz nada. Ócio total. Netflix. Não que seja errado você assistir Netflix. Que por que Netflix não é necessário, gente? Mas... É... Só descansar ou só trabalhar que é o problema. Existe um equilíbrio perfeito para todas as coisas. Chamar de Deus. Você queria contar mais uma história, amiga? Eu queria contar mais uma história. É... Ai, Deus. A gente tá... Eu queria chorar. Eu também. Eu não sei. Gente, é agora. Não, a história, né? Porque... Perguntei sobre a nossa área, né? Engraçado. Foi dentro da igreja. Mas não tem nada a ver com a igreja. Eu vim servir um dia no Salva Vidas, né? Eu ia liderar esse dia com o Alan. E eu tava... Pra começar a reunião com o pessoal que eu servi. E apareceu... E aí me ligaram, né? Falaram assim... Miro, você tá na igreja. Pode vir aqui. Me pediram pra ir lá na frente. Porque chegou um homem que tinha caído. E se machucado. E aí eu cheguei lá. Ele tava com o braço ruim, né? Ele tava com o braço doendo muito. E ele tava com... Eu acho que ele tava com umas escoriações também. E aí... Vamos lá. O que a gente tem que fazer, né? Temos que imobilizar o braço desse homem. Temos que fazer algumas coisas. E aí a gente correu atrás. Algumas coisas... Isso é muito legal, né? Muito prazer, Nato. Queria muito ver... Você fazer uma tracostomia com uma caneta bi. Gente, isso não existe. Esse é meu maior... Gente... Não vão ver. Existiu também... Daquele... Corribino, que é uma cilada. Como é o nome desse programa? Não sei. Cigabe caminhoneiro. Não. Carga pesada. Carga pesada. Cigabe caminhoneiro. Isso não existe, não? Cigabe caminhoneiro. Olha... Olha... Eu não faria com uma caneta bi, entendeu? Poxa, gente. Muito perigoso. Mas eu não soube formar em medicina. Isso não é. Esse era o meu único propósito. Vamos salvar. Você também mentiu pra mim. Sim. Medicina de guerra, gente. Assim... Você tá numa guerra e tem uma caneta, você usa a caneta. É, sobre isso. Enfim. E aí eu lembro que esse dia a gente foi... Eu fui socorrer, ajudar esse homem. E aí eu fui orar por ele. Eu sempre oro primeiro. Posso orar por você? Eu orei. E aí o Espírito Santo me conduziu a orar pra que ele fizesse o raio-x e nada estivesse ruim. E aí aquele dia a gente saiu da igreja e levou ele até o Lourenço Jorge. A gente ficou com ele lá até ele ficar bem. Depois a gente trouxe ele de volta. E o Gustavo, que era um outro sólido de Deus, acho que foi ele. Levou ele pra pegar o BRT pra ir pra casa. E nesse dia que era pra eu estar servindo a igreja, Deus me levou a servir uma pessoa fora daqui, na minha área, que era a medicina. Delícia. Então, foi mais uma forma de Deus confirmar sobre a medicina na minha vida e ver que a medicina serve, né? Sim. Aí serve a igreja, serve as pessoas. Então, esse dia foi muito importante. E confirmar teu ministério também, porque tu tava na hora certa, no lugar certo. Eu acho que a medicina é viver um estilo de serviço mesmo. É doação. É doação. Completa, completa. Gente, que podcast denso. Se você não sai inspirado disso... Se você não sai daqui com vontade de ler um livro, tu viu errado. Vê de novo. Vê de novo. O livro é um e-book? É. Petição pro Milton lançar um e-book. Fintar um podcast. Pra mim, o Sinérico tá no Lightroom. Se dedicado ao EAD na sua faculdade. Nossa. Porque, olha... Nossa, pegou pesado. Peguei pesado porque eu acho horrível o EAD, eu confesso. Respeitem os professores de vocês, não matem aula. Sejam bons no que vocês fazem, porque é pra glória de Deus. Apedadona. Muito obrigada, pessoal. Esse foi mais um podcast do Bola Newton e Milena. Que papo inspirador, sério. Foi uma delícia. E a gente agradece. Obrigada, gente. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal do B1Oficial. E seguir a gente também no Instagram, no arroba B1Oficial e arroba B1MissionOficial. A gente tá sempre postando um bando de conteúdo legal, tanto no Instagram quanto aqui. Tanto aí vai ter música nova que vai ser lançada, vai ter um monte de coisa. os nossos cultos também estão online, presencial. É só você aparecer, dá uma fusticada aí, que eu sei que você vai sair muito atifada. Um beijo e até mais. Tchau, tchau, tchau. Só que só fica a mim. Gente, foi muito bom, cara. Ai, eu amo você.